Agora sai, hein? Bora Pintar o azulão, hein? Sei lá, Nuno, hein? Que cor será que nós vamos lançar nele agora, hein? É, será que agora sai a pintura, hein? Tá no desenvolvimento, hein? Qual cor será que nós vamos escolher pro bichão, hein? Aí, galerinha Tá? Na mão, viu? Elo compressores A melhor da cidade Vamos pôr no banco de trás, por favor? Aí, ó Agora vem cor nova, viu? Celeron!